Alô DJ Silvinho, toca, vai, toca um carabau aí. DJ Silvinho vai tocando. Canal Rodrigo Saudade. Meus olhos tristes. Carabau. Não me deixa aqui, meu bem. O que que tu sente, meu amor? Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. É o carabau no carne de Deus. Pense. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Segura. Sem você não resisto. Sou pobre esconhador. Sem carinho e sem amor. Por Deus outra vez te peço. O lar que tu vive em pra mim. Pra viver até o fim. Carabau, o furioso do Marajó. Nada existe sem você. Furioso, Carabau. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Tu me ama? Te amo. Ama mesmo? Te amo. Será? Te amo. O quarto está na perlumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Tudo pra lhe agradecer. E aqui no Carabau o que que tem? Tem música suave. As nossas preferidas. Nessa primeira noite. Quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos. Pra lhe esperar. Tudo está preparado. Só tá faltando você. Só falta você chegar. O coração está acelerado. O meu amor. Amiga Raíssa Mendes está aqui com a gente. Eu curti o Carabau. Um abraço, Raíssa. De vontade. De que, meu amor? Te desejo. Desejo louco de te amar. Carabau. Só está faltando você chegar. Só tá faltando. Só está faltando você chegar. Carabau. Quando ouvir minha canção. Os seus olhos vão brilhar. Meu bem. A qualquer hora. Nosso amigo Lanchard. A qualquer hora. A qualquer lugar. Nossa amiga Ellen Lanchard. Está aqui com a gente. Um abraço, hein? Seu pensamento eu vou estar. E a canção me envolver. Você sentir vontade de chorar. DJ Silvinho. Reza o DJ pra repetir. Fecha os olhos pra sonhar. E no delirio da canção. Tente abrir seu coração. Deixa o amor se completar. Por favor, não diga tantas vezes não. DJ Silvinho. DJ Silvinho. Carabau. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Nossa amiga June. Lá da carroça é fecha também, tá na área. Um abraço do Silvinho, hein? Valeu demais. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor. Hoje o Lê não vai amanhecer. Igual ontem, né? Eu vou me dizer, se eu te chamei em vão. Seu Veminho. Rael Vidros. Estrada da Providência. Passagem Deus Proverá. Ananindeu a Pará. Fone nove oitenta e nove noventa e cinco. Cinquenta e cinco quarenta e oito. O sul do Marajó. Ao cor do sol. Fala pra mim, vai. Eu vou te dizer, que o nosso amor, não pode morrer. E as estrelas. Quando as estrelas, no céu despontarem, vão dizer, que a lua, eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você. Ardente de paixão, que rai a mim, meu coração. E então eu serei amor, o sereno e o luar será você. Ardente de paixão, que rai a mim, meu coração. E o Silvinho vai tocando. Nosso amor é tão imenso, que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. DJ Silvinho. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti. E o Guilherme bate forte. Tá aqui com a gente. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar E eu? Eu te amo e tu me ama Mas sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Carabal e o baile Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero O baile vai rolando E você vai dançando Amor que vai e a saudade que vem E quando? Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto Eu sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi Eu aprendi ser só de você Nosso amigo Kevin e das mídia Tá por aqui com a gente Vai e volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo eu sei E a distância? A distância é ruim Eu vou chorar Até quando? Até você voltar Eu vou esperar Não importa o tempo que passar DJ Silvinho Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará Diga meu bem Por que a gente briga tanto assim? E acha briga? Se eu sou louco por ti Você morre por mim Carabao A última vez que brigamos Você me deixou Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Carabao Peço que eu tive medo De tudo acabar Furioso Carabao E te canta adeus lá em casa Pra você voltar E aí? Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Não podemos viver Separados Como o sol e o luar E você mora Você mora No meu coração Sem pagar aluguel Tira na minha cabeça Pelo carrocete E você mora Você mora No meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Feito carrossel Ah! Uou, uou, uou Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é Que és o meu homem Eu sou sua mulher Tentar dizer que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia eu te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Alô, chamada Pegue minha mão Um abraço pra você, meu amor Vamos conversar Alô, Pedro Vamos tentar voltar Vamos conversar E pra tentar endoidar Para endoidar Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar A pouco tenho que ir Vou viajar Carabal! A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito E tá na hora É hora de partir Adeus, mas brevemente eu vou voltar Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Você vai voltar, né? Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Volta meu bebê Volte logo meu amor 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 Não vou aguentar outra estação Hoje eu vou sair Eu vou pro Carabao Dançar essa canção com meu amor Toca DJ Brás, detona pra valer Faz essa galera delirar e enlouquecer Meu amor, meu ouro negro Toque bem fundo meu coração DJ Brás, desperta os desejos Toca pra mim essa canção Carabao, direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Você falou que ia me deixar Ficou triste? Fiquei triste a chorar Sem ter direção para viver Com que imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Por ti em algum lugar poder te amar Eu vou sair e com você ouvi o som do menino Eu vou ouvir A convida, a produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando, mesa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Tocando para mim, meu amor Deixa o som te levar Na batida delina Eu vou sair e com você Eu vou sair e com você Como é que foi, meu amor? Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço nenhum instante, baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras de amor Perdido, sem você eu estou E agora? Será que posso te ter? Você é teu amor Meu louco desejo Deixa que é salvo Esqueço do calor E o gosto dos teus beijos Sei que sou Meu parceiro Tom da Joia Já presenteou o Silvino Com uma joia pra idego aqui Obrigado, viu, Tom? Me amar Tamo junto, meu brother Mas que nunca estou apaixonada E o Silvino vai tocando Você vai relembrar Seu vinho Sei que vou sentir O sofrimento do passado Esse meu orgulho Arrependido por Eter És o seu inferno Que entrou na minha vida Esta solidão que me persegue Pra recordar Eu não consegui mais Contalar meus sentimentos Estou sem direção Inesperado, desamor Diz o que eu preciso Não me mata de saudade Vem ficar comigo Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Eu também te quero bem assim Eu também te quero bem assim Me apaixonei no teu olhar Coração falou Que você só você é meu grande amor Esperei você Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo Nas minha paixão Pega até o cara É o meu Valeu, vandei Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Os CDs das festas mais badaladas Você ouve primeiro aqui Canal Rodrigo Saudade Segura o caqueado Nenideu Tonto Eu quero que me quira Sendo solo Estás pensando no trabalho Tonto Tonto Toda noite Quero amarte Sendo solo No trabalho Estás pensando Tonto Esta situação Eu já não aguanto Eu já não aguanto Eu já não aguanto Mas isso me passa Sendo solo Por quererte tanto Amar me o disse Uma vez Hija Não te casas E agora me dices Tudo bem Tu te... DJ Siu Linho Tonto Eu quero que me quira Sendo solo Estás pensando no trabalho Tonto Tonto Uma noite Quero amarte E tu solo No trabalho Estás pensando Tonto Esta situação Eu já não La aguanto Eu já não La aguanto Invitação Esta situação O seu amigo Alex E a Luciana O seu grande amor Amiga Emily Alcântara E a sua mãe A Cleia Martins Aqui com a gente Um beijão Segura I never gonna run away From that I'm feeling I never gonna run away From that I'm feeling I never gonna run away From that I'm feeling I'm feeling I'm feeling I'm feeling This feeling So healing That's real Vamos lá A Chirley e a Paula A Paula Milena Hoje com o Chirinho Carabá Brigando de Coração Direto da ilha do Marajó Para todo o Brasil O animal mais furioso do Pará chegou Carabau Carabau O novo tempo já começou Banda 007 Não tem ser humano No mundo Que possa Suportar a dor Que agora Eu tô sentindo E tudo Que eu faço Só lembro Teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo Sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Todo seu Manda 007 Bosque Burger Na Avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco Não tem ser humano No mundo Que possa Suportar a dor Que agora Eu tô sentindo E tudo Que eu faço Só lembro Teu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou o meu centro A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro sozinho Pensando em você Ai meu Deus, me diz porquê Eu me apaixonei por ela, por ela Eu me apaixonei por ela, por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o seu amor sou eu É que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor Eu me apaixonei quando eu te vi Pela primeira noite Foi na festa do Carabau Que a gente se conhece O clã do 40 A melhor aparelhagem do estado do Pará Tocando no seu coração Com os jidísmos top da galáxia No comando eletrônico No melhor som do Pará Didi Tomaz Didi Moisés DJ Silvinho Toca a nossa canção Com a melhor sensação do Pará Carabau O furioso Do Marajão Quem é? O Didi Tomaz Pois é O Danilo, o Gabriel e a Paula O povo do Quarida Hoje em vez aqui, obrigado A melhor sensação do Pará Carabau O furioso Do Marajão A melhor sensação do Pará A melhor sensação do Pará Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Uma história Que parou pela metade Cê imagina o resto E é saudade É saudade Que toma, que toma Que toma conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Cê é muito chifre Na minha cabeça Será? Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurada Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Esse abraçado também com muito carinho Foi a Deus E a toda a galera da prefeitura Aqui de Ananideua O nosso prefeito Doutor Daniel E na minha Juntamente com a sua primeira dama Doutora Alessandra A nossa debutada federal Tá todo mundo outro junto e misturado Nessa grande festa aqui Carnanideua Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser O seu parceiro, o seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado Em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa ele nos preparou Preparou, preparou, preparou Meu amor, esse amor Já tava escrito nas estrelas Tava assim Adriano Costa Adriano Costa Um amor do Brasil Produtora WS Áudio e Vídeo Tudo para a sua aparelhagem E soma automotivo Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim De uma noite sem fim Marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Signo do destino Que surpresa ele nos preparou Preparou, preparou, preparou Meu amor, esse amor Já tava escrito nas estrelas Tava assim Alô senhor Simplesmente romântico Será que faz? Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda Carabao Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O coro tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Carabao Não vou arriscar Pra arriscar ou não que eu É só pra ti que não tem Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca Nossa amiguaria Variedade de ganudos Judo com a família Que não tem uma ex No melhor Carabao Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Alô senhor Seu reivindicado Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Amatona Mas quanto tempo eu vou ficar Futuro da joia Não vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Carabao Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se beber Tu digita Se tu for beber Não digita Sabe por quê? Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Bora, bora Naxo Ferinha Para hoje Chega meu amor Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor DJ Silvinho Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez E agora? Eu acreditei 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 Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Fica meu amor Então fica Banda Zé Morrando e Araújo Morrando e Araújo Aí você Escolhe a melhor roupa Aí você Arruma o seu cabelo Vem pro Carabal Vem E sai com aquela Sua amiga louca Que diz que o bom Da vida é ser solteiro Hoje meu produtor Tá no quintal da casa dele Pois é Louco Só pular o muro Passageiro Beijar umas quatro Ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Então beija Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Não me acoberta Saber ser alguém perfeito Que você tá Os furiosos Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E já estamos aqui O carnalho de Deus E você chega junto Papai Nossa amiga Rapunzel Lá do Icuí Junto com a irmã Priscila Recordando hein Eu me entreguei Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou desistir O Aquiota de volta Papai Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Se não vier por bem Vou te levar por mal Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E agora? Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo você Ai, ai, ai Não me mande embora Nossa senhora Você vai comigo Alessio, a Rose E o Felipe Merenda Dos de metralha E a primeira dama Adriana E com a gente Com o Chiro Carabal Eu vim te buscar Alô, Felipe Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Prefeitura de ano de Deus A Secretaria de Cultura E a Secretária A Secretária Edine Santos Sou eu que trabalho E pago sua bebida Meu amigo Dodô Tá nada com a gente Alô, Dodô A roupa, seu carro E sua comida Um abraço Um beijo no coração Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito Alô, Maicão Ter você Mulher safada Pra mim Os clones Coladinho no seu coração Minha namorada Já está sabendo Que eu estou traindo ela Com você Seu namorado Tá me ameaçando E se que vai Dá confusão Quando ele vê Nosso amigo Everton História Luca O Tchessel O Wendel O Iris Aí da Surcada WG Veja em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais Pra disfarçar E a dona Nazareta Na área Meu irmão Chega de namoro Escudido Beijão pra senhora Obrigado por tudo Eu quero ficar com você Mas nada de romance Se proibido Vai que esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela Pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais Pra dividir O grande amor Da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora Quem você tá decidida Se entregando de uma vez Nessa paixão Pra ser feliz Meu bem Não tem uma saída Minha namorada Já está sabendo Baixinho dos copos Eu quero você Bora Baixinho Já com o escopo do Carabal Já vendendo no meio da galera Vai da confusão Quando ele vem Bora Grigo Se torne a louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em falar Seu reivindicado Nosso caso Não dá mais Pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro Escondido Quero ficar com você Nossa amiga Lara E o Hugo Ataíde Mas nada de romance Por aqui um abraço Carabal Carabal Olá pessoal Se você sonha em ter cabelos incríveis e saudáveis Eu tenho uma notícia que vai mudar a sua vida Apresento a vocês o Happy Hair O Happy Hair não é apenas um produto É uma revolução para quem deseja transformar a saúde capilar Com uma fórmula avançada e ingredientes naturais Este suplemento é a chave para conquistar o cabelo dos seus sonhos Imagine ter fios mais fortes, brilhantes e volumosos O Happy Hair é enriquecido com nutrientes essenciais Que estimulam o crescimento capilar Combatem a queda e revitalizam a saúde do seu cabelo de dentro para fora Ao tomar as cápsulas diariamente Você está investindo na beleza do seu cabelo De uma maneira que vai além dos tratamentos convencionais Esqueça os produtos temporários E experimente uma abordagem duradoura Para alcançar a cabeleira dos seus sonhos Centenas de pessoas já transformaram suas vidas capilares com o Happy Hair Testemunhos reais destacam o crescimento acelerado A redução da queda e a recuperação da textura e brilho dos cabelos Não perca mais tempo sonhando com cabelos perfeitos Clique no link abaixo, na descrição do vídeo E garanta já o seu Happy Hair Transforme sua rotina de cuidados capilares E descubra a confiança que vem com fios revitalizados O link para adquirir este incrível suplemento está no comentário fixado A oportunidade de ter o cabelo dos sonhos está a um clique de distância Não deixe passar Não deixe também Não deixe passar O que é isso?